E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre um filme que eu vi no Netflix, que é Obsessão Secreta, que é de 2019 e tem a queridinha da Disney, Brenda Song, que participava do Isaac Cod, Gêmeos em Ação, fez alguns filmes da Disney também. E, normalmente, não é tão bom assim quando esses pupilos da Disney fazem outros filmes, exceto o que eu acho do Insetball, que aquela atriz ali, não que ela se destaque, mas a série é muito boa, que saiu a segunda temporada agora. E o filme é, literalmente, um clichê que eu já vi, que tem outros mil filmes iguais, mas ele não é, assim, de todo mal, porque ele esconde alguma coisa, assim, diferente, bem pouquinho. Começa o filme, assim, com a Brenda Song correndo, porque é fugindo de um cara, que, aparentemente, parece um stalker, assim, na casa dela, um ladrão. E daí ela começa a se jogar nos carros, pega e cai e vai para o hospital. E o marido dela vai atrás dela. E, então, ele fica esperando ela acordar, e ele tem um jeito meio frio, meio esquisito. Enfim, né, tá, ele fica ali esperando, e ela perde a memória, e aquilo tudo, sempre a mesma coisa. Então, vou encortar um pouco a história, ele vai para casa com ela, e ela não lembra de nada, mas vê que ele, assim, quer conquistar ela, mas, ao mesmo tempo, ele é meio louco, assim, nível psicopata. Então, ela começa a se questionar sobre algumas coisas, assim, o porquê que ela não tem um celular, sabe, porquê que ela deixou o emprego, que ele fica contando umas coisas para ela, porque ele queria que ela ficasse ali 24 horas com ele. E, então, acontece várias coisas, assim, que a polícia vai investigando, vai investigando, e vai descobrindo algumas falhas que o cara deixou. E, durante o filme, o cara vai mostrando o verdadeiro caráter dele, até que ela vê ele enterrando um corpo no próprio jardim deles. Então, ele já vem aqui, ela já pega e pensa, bom, o que aconteceu, né? Então, acontecem várias coisinhas assim, e daí o filme termina, não vou contar, assim, literalmente, para não perder a graça, né? Não quero dar um spoiler muito grande, mas é um filme completamente clichê, porque ele termina como todos os outros clichês terminam. Praticamente isso, só que no final tem uma diferençazinha bem pequenininha. Então, se quiserem assistir, está disponível no Netflix, está em alta ali. E vale a pena, porque é um filme curto, assim, e é até melhor do que alguns dos clichês que eu vi, mas tem partes, assim, bem chatas, então, né? Tchau, tchau, tchau.